E aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e deixa o seu like se você não tiver deixado, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação, tudo tá certo? Galera, vamos estar jogando aqui pela primeira vez Map City, eu não sei como é que joga galera, é a primeira vez, vou seguir um tutorial básico aqui que é clicar aqui, editar avatar Ah, meu avatar tá bonito assim cara, eu não quero editar ele Dá pra gente editar, mas eu não estou afim de editar galera, eu quero deixar eu desse jeito, tem como? Tem como? Tem, vamos fechar aqui, ok, vou ficar desse jeito, vamos ver como é que joga Bom, aqui tem teleporte a tua casa, tá, tem como ir pra minha casa, isso daqui seria alguma coisa? Ah tá, fazendo algumas caretas, ok Meus amigos, aqui mostra meus amigos que joga? Última vez, Mr. Dard, janeiro, entendi Aqui mostra meus amigos que jogam, aqui as roupas e aqui seria, eu quero adotar alguém, não sei, ok Não, não entendi, mas ok galera, vamos dar uma volta por aqui e ver como é que funciona, porque agora eu sou o novo morador dessa cidade, galera Vamos dar uma pescada, como é que funciona a pesca? Cliquei, joga, eu não sei como é que joga isso Não sei como é que pesca, ah galera, entendi, eu tenho que jogar por aqui ó, vamos jogar aqui ó Boa, aí a gente tá pescando, que maneiro galera, dá pra pescar, eu não sei se dá pra pegar peixe, mas dá pra pescar Gostei desse novo jeito, ok, vamos fechar aqui, vamos ver aqui ó, ter plaza, vamos ver o que que é pra esse lugar, pra onde vai aqui Vamos conhecer a cidade né galera, vamos fazer um tour pela cidade pra conhecer a nossa nova moradia Tem o Map City Racing, coisa de corrida, tem o hospital, tem como entrar? Tem! Caramba, nós tá indo no hospital! Não, eu tenho medo de hospital, foge do hospital, foge do hospital, Gabriel, eu tenho muito medo de... Ai menina, a menina tá machucada, vambora, eu tenho medo de hospital galera, vocês não tem noção, vambora Bom, ali vai a corrida, ali eu volto pro início Pizza, vamos comer uma pizza em comemoração, que a gente tá iniciando na cidade galera, a gente é muito novo na cidade Tem como comer uma pizza? Como é que funciona? Eu não sei, oi moço, você poderia me dar uma pizza? Eu posso entrar aqui e fazer minha pizza? Como é que é? Eu quero essa pizza, peguei a pizza, o que que eu faço? Ah, eu tenho que colocar aqui E aí? E aí eu posso levar embora minha pizza? Ah, eu vou comer minha pizza galera, eu vou colocar ela aqui ó Pronto, tô aqui de boa comendo uma pizza, eu não sei se dá pra comer ela de verdade assim Ah, dá! Que isso, tamo comendo aqui uma pizza galera Meu Deus, dá pra comer uma pizza, que delícia Essa pizza em comemoração, que eu cheguei agora na cidade galera Tá uma delícia essa pizza, vamos comer ela toda, porque eu tô com bastante, mas bastante fome Pronto, agora eu estou cheio, muito obrigado pela pizza Foi até de graça, porque a gente é novo aqui então, eles deram a pizza de graça Eu poderia mostrar meus dons tocando uma música ali, mas eu acho melhor não Ok, vamos conhecer melhor a cidade, isso daqui é um sorvetão Meu Deus, tem como comer um sorvetinho Deixa eu ver se tem como comer um sorvetinho Oi, bom dia moço Tá fazendo seu sorvete aí né? Ok, vamos, eu quero esse daqui Caramba, como é que eu como meu sorvete? Eu quero ficar sentado aqui Ah, que delícia, eu tô comendo um sorvetão Nossa, vamos embora com sorvete? Tem como ir embora com sorvete? Vamos comendo ele aos poucos Vamos comendo ele aos poucos, porque a gente é novo na cidade A gente precisa se apressar para conhecer um pouco da cidade galera Vamos ver Bom, a gente já entrou aqui, aqui eu gostei, é um lugar de comer e de pizza Aqui tem Homer, Homer, bem vindo, é restaurante Não, coisa de pintar a casa, essas paradas Mas a gente não tem casa ainda galera Eu não sei muito bem como é que joga Alguém sabe como é que eu compro minha casa Então eu nem vou vir aqui Porque eu acho que é para pintar a casa, essas coisas Eu não faço a mínima ideia se eu tenho casa aqui ou não Deixa eu ver uma coisa Ali tem o Fortunituri Fortunituri Aqui tem uns brinquedos, dá para a gente alugar um brinquedo? É muito caro Como é que isso aqui é o que? No caso seria Robux, ok Ah, a gente tem 250 moedas Como é que faz para eu conseguir mais moedas? Quem sabe eu posso comprar um desse mais para frente Para a gente ver como é que funciona Só vocês apoiarem e me explicarem Comprar moedas Ah, e com Robux, só com Robux que eu sei que essas moedas galera E aí cara, eu tenho um sorvetão, você não tem Pet Shop, vamos ver Se dá para a gente adotar algum bichinho galera Será? Oi moça, tudo bem? Oi, é, alguém pode Adopte a Mip Cara, você é bem carinho, eu estou meio sem dinheiro Peixe, calma, calma Vamos ver aqui de novo Ficha aqui, tem como adotar peixe Plus, eu não tenho dinheiro É, eu meio que não entendo muito bem isso aqui Eu queria um patinete desse Ah, eu queria um patinete Ah, como pescar, deixa eu ver Meu Deus, tem umas coisas novas Isso aqui é o que? Será que é de colocar na cabeça? Eu acho que é hein galera Sim, Maps e acessórios Eu quero um pet Uma casinha de cachorro Ah não, eu não quero casinha de cachorro Isso aqui seria as varinhas, ok Vamos embora então Vamos conhecer mais um pouco a cidade Deixa eu comer um pouco do meu sorvete Que não vai acabar derretendo né E aí Jack, você quer um pouquinho de sorvete? Quer um pouquinho de sorvete? Quer ou não amigo? Quero sim, dá um pouquinho pra mim Gabriel Eu vou tentar dar pra você Eu não sei se dá pra chegar na sua boca Vai Um, dois, três e come aí Jack Nham, 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 que delícia Oh, ele gostou Ok Jack Então vamos Jack Que isso, até o Jack A galera, tem umas criançadas tão brincando aqui Vamos entrar aqui então Vamos ver como é que é town Calma aí, deixa eu ver isso aqui primeiro Meu Deus, eu quero você amiguinho Oi, amiguinho, tudo bem? Eu vou comer meu sorvete na sua frente Nham, nham, nham Nham, nham, nham Tá, tem uma galera conversando Aqui as barracas Ok Deixa eu subir ali em cima Ah, não preciso subir não Eu só não entendi como é que faz pra pescar ainda Ahn Cancel, eu não sei o que é isso Pra onde eu iria nisso daqui Depois a gente vê melhor galera Pra galera que sabe jogar Galera, vai me ensinando aí nos comentários Vai tá me ajudando bastante O que que eu tenho que fazer E aí no próximo vídeo A gente faz E, oi amigo O que que você tá comendo? Ah, você não tá comendo nada Como é que você é tão pequenininho, amiguinho? Caramba Vamos entrar aqui Vamos ver o que que tem aqui Que medo Tem uma caveira ali galera Eu não sei o que que é isso Tô com muito medo Vambora Vamos entrar aqui E vamos ver Pra onde esse lugar vai me levar galera Caramba Vocês viram Tem um círculo ali Eu não sei o que que é aquilo Mas eu vi uma coisa muito estranha Ai meu Deus Vamos comer nosso sorvete E vamos tomar um café Ai, tem escola aqui Eu não gosto de escola Eu não vou pra escola Ah Starball Vamos tomar um café Agora já tá amanhecido Vamos tomar um cafezinho galera Vamos tomar um cafezinho Oi, tudo bem? Não tem ninguém pra me atender Eu mesmo me atendo então Pega o meu copinho Vamos colocar o café Como é que é? Pega uma rosquinha Não dá pra pegar Eu acho que eu já tô com café Deixa eu ver Sim, vamos tomar um cafezinho Gostei Pelo menos eu não tenho que pagar Pelo menos eu não tenho que ficar pagando Vamos embora Vamos escondidinho Vamos escondidinho Muito calmo Iupi Pronto, pronto Vamos sentar aqui E tomar o nosso café galera Vamos ficar aqui sozinhos Já que a gente não tem Nenhuma parceira Nenhuma parceirinha Pra tomar o café com a gente Não, não Não quer sentar Vamos entrar ali na cafeteira de novo E vamos sentar lá Pra tomar o nosso cafezinho Da manhã galera Tá certo? Eu acho que é da manhã hein Vamos sentar aqui Tomar o nosso cafezinho Sozinho Não tem ninguém Mas é isso galera Eu vou deixar o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram ou não Deixe de deixar o seu like Se inscrever no canal E comentar Alguma coisa aí abaixo Que eu vou estar lendo Ok? Então é isso Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau